Essa onda de energia vai direto para o cérebro. O cérebro vai direto no alfa e diz que agora é seguro criar. Examine outras possibilidades. Posso ensinar emocionalmente ao meu corpo? Como será o meu futuro antes de acontecer? Agora, isso é muito importante, porque está acontecendo uma pandemia no mundo que não tem nada a ver com o vírus, tem tudo a ver com o tempo de atenção e aprendizado das pessoas. As pessoas precisam de uma descarga de dopamina para chamar sua atenção ou uma descarga de adenalina para aprender e para que sejam dependentes de seu ambiente externo para regular seu estado emocional. Agora, isso é diferente. Agora, agora eu vou dizer para você entrar nesse seu lindo coração. E eu quero que você sinta gratidão pelo evento antes que ocorra. Bem, eu não posso sentir, porque ainda não aconteceu. Sim, esse é o condicionamento, que é a hipnose. Então, então, quando você ensina as pessoas roxas como criar coerência rígida e autorregulação, faz sentido, então, com o cérebro coerente, elas podem manter a imagem de seu futuro. Elas podem, na verdade, ensaiar quem elas serão. Podem trazer as emoções do futuro deles, agora aqui. Esta é a parte legal. Incrível! Se eles puderem sentir sua gratidão antes de sua cura, sua cura vai começar. Se eles sentirem sua abundância ou seu valor antes de terem sua riqueza, isso começará a gerar abundância. Se eles começarem a se apaixonar por si mesmos e se apaixonarem por si mesmos, amor com a vida, eles vão criar um igual. Essa é a lei. Se eles estão maravilhados com a vida ou maravilhados com o momento, eles vão ter uma experiência mística. Se eles são fortalecidos, eles vão começar a caminhar em direção ao seu sucesso. Então, quando esperamos que o mundo exterior mude nosso estado interno, isso é um processo de condicionamento, porque algumas pessoas viverão em falta e separação a vida inteira, porque não estão criando nada. Quando isso acontecer, então, me sentirei feliz. Essa é a ilusão da realidade tridimensional, que é causa e efeito. Mas sentir a emoção antes da experiência está causando um efeito. Então, o coração, quando está coerente, tende a produzir um campo magnético externo de até 3 metros de largura. Agora, você tem um sinal Wi-Fi. Agora, quando você tem um cérebro coerente, o cérebro pode realmente colocar as informações nesse sinal. E o pensamento de sua riqueza ou sua saúde pode ser transmitido na frequência desse coração, emoção. Emoções são o produto final de uma experiência certa. Epigenética diz que é o ambiente que sinaliza o gene. Se o ambiente sinaliza o gene e o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção, essa pessoa está sinalizando os genes antes do ambiente. E agora, eles estão biologicamente acreditando, se comportando e realmente se tornando aquela pessoa. Então, se a pessoa sustenta isso, esse estado de Satanás, e nós olhamos para meditadores novatos, que vêm por uma semana, e 90% deles e os metabólitos, não apenas alguns, a maioria dos metabólitos e meditadores novatos, sugerem que seus corpos estão em uma vida diferente. Então, você está transcendendo seu ambiente. As pessoas perguntam, e o tempo todo, por que Joey sempre volta para a parte da saúde, do benefício disso? Eu vou ficar lá. Acabei de perceber, porque você é um cientista. Então, o material externo de atrair o relacionamento que você quer, ou o dinheiro que você quer, ou a emoção que você quer, é uma coisa difícil de medir. Não é difícil de medir, mas quando se torna saúde ou bem-estar de alguém, é mensurável, certo? Então, por exemplo, você diz isso, e isso é compoderoso. Isso é pensar sobre o poder desse Joey, capaz de dizer a você que ele pode realmente medir a emoção. A emoção repetida de medo e seu impacto no sistema imunológico, em comparação com a emoção repetida de gratidão ou felicidade e seu impacto no sistema imunológico, então é, na verdade, uma coisa mensurável e tangível. Então, vamos falar sobre isso. E a outra coisa que continuamos usando é o termo coerência do coração. Sei que uma parte do meu público está bem. O que é isso? Realmente, em unisono, em um ponto em que você sustenta isso por um período de tempo, elabora sobre isso e segue em frente. Coerência é ritmo, é uma cadência. E quando você está com medo ou está em sobrevivência, e sua frequência cardíaca aumenta, e sua inspiração, a frequência aumenta, suas ondas cerebrais sobem para esse estado de excitação, e as pessoas passam 70% de suas vidas antecipando o pior cenário que vai acontecer em suas vidas, e se preparando para o pior. Estresse crônico faz o que nos faz prender a respiração. Descobrimos que, você sabe, em nossa pesquisa e trabalho com o Instituto de Matemática do Coração, e também algumas das coisas que temos feito que, se você diminuir a respiração, diminuirá as ondas cerebrais, e se ensinar o corpo a sair da sobrevivência, há apenas uma outra coisa que ele quer fazer, ele quer criar, certo? Então, agora imagine um grande tambor, e agora você está tão contraído, que não pode, não pode bater naquele tambor. Enquanto aprende e ensina uma pessoa a converter, naquele sistema nervoso, de luta ou fuga, para o sistema nervoso de relaxamento, o coração realmente começa a florescer. E quando você coloca a sua atenção em seu coração, temos os dados, posso dizer isso enfaticamente. E quando o coração começa a bater no ritmo, ele começa para informar o cérebro, que é hora de criar, como pegar uma folha grande e ir assim. Essa onda de energia vai direto para o cérebro, o cérebro vai direto no alfa, e diz que agora é seguro criar. Examine outras possibilidades, você está sem sobrevivência, né? Então, quando você toca o tambor repetidamente, uma onda de som é produzida, e quanto mais coerente for, mais ele pode carregar informações corretamente. Ou, se você jogar uma pedrinha na água, e jogar outra pedrinha na água, e soltar outra pedrinha na água, a água, quando o seu coração está coerente a um campo magnético, certo? Você acha, Joey? Isso, como se eu estivesse apenas curioso. Estou pensando em todas as aplicações de coisas. Você sabe, como eu sempre sou o cara da aplicação, certo? Estou pensando em um cara, como eu acho que sou apenas uma pessoa, como eu observei, que poderia incorporar isso de alguma forma. Você acha que você assume alguém como um tigre, ou um brede? Eu acho que estou bem. Agora, eu sou um atleta. Pensando sobre isso, a maioria dos atletas, a maioria das pessoas, entrando em uma sala de reuniões para fazer uma apresentação. Por exemplo, ou convidar alguém para sair. Quanto mais estressante, eles perceberem que o ambiente é, pior eles executam. Normalmente, sim. Então, você pode levar dois jogadores que jogam golfe. Bola exatamente da mesma maneira que o ambiente muda e se torna a percepção do ambiente. Se torna mais estressante. Eu estou certo? Você está concordando? Sim. Para as pessoas que estão no áudio. Um cara com um bosque de tigres quando é o put para vencer os mestres. E há 50 bilhões de pessoas assistindo. E é para o legado que tudo está diminuindo para ele. Seu batimento cardíaco provavelmente está mais regulado. Ele tem mais coerência cardíaca naquele momento. Então, ele está em um estado criativo. Enquanto o batimento cardíaco da outra pessoa está aumentando. Eles são uma incoerência completa. E eles não podem criar e funcionar. E a incoerência faz com que você analise demais. E a incoerência faz com que você analise demais.